Na internet, esses agrocoats aí, o pessoal fala assim, ah, ele que falou, já aconteceu isso comigo, Daniel? Ah, meu Deus. O pessoal fala assim, não, mas você não sabe o que você está falando, ouve, vê o vídeo desse cara e manda o vídeo do cara lá para mim. Sim. E daí a gente bate o olho na produção do cara, fala assim, cara, deficiência nutricional disso, ataque disso, não sei o quê. É que o seu olho não é treinado e você compra a falsa ideia que o cara entende. Será que é um exemplo? Eu fiz um trabalho de uma análise de solo em uma propriedade e o produtor queria porque queria aplicar boro no solo. Cara, seu solo está carregado de boro, você não precisa. Mas vai meter mais boro. Não tem como, a gente pode até causar uma fitoxidez. Sim. O que ele fez? Me mandou um vídeo, um reel, do cara. Por que sua lavoura precisa de boro? Você tem que aplicar boro, tantos quilos de boro por hectare, todo ano, não sei o quê, não sei o que, cara, como é que você fala um negócio desse? Meu Deus, gente, que loucura. Como é que você fala um negócio desse? Simplificação das coisas, né? Sim. Exato. Exato.